Há algumas semanas, nós fizemos uma reportagem mostrando um projeto muito bonito, muito bacana, que era realizado ali por voluntárias no Jardim Universal, na cidade de Sarandi. Só que teve lá um desentendimento entre o presidente do bairro e a coordenação do projeto. E isso acabou deixando 18 meninas que estavam estudando ali sem atividades. Eu pedi para a nossa equipe lá ver igual o que está acontecendo. Na semana passada teve um bafafá lá em Sarandi e aí a gente foi ouvir todas as versões para se chegar a uma conclusão. Roda. A reclamação partiu do grupo de voluntárias. Esta professora de pintura oferece aulas gratuitas para meninas desde fevereiro, aqui no antigo posto de saúde do Jardim Universal. Agora, por causa de um desentendimento, o projeto teve que ser paralisado. É nesta sala com cheiro forte e mofo que 18 meninas recebiam aulas de pintura. Por conta de um desentendimento com o presidente da Associação dos Moradores aqui do bairro, Mário Martins, elas não podem mais receber as aulas de forma gratuita. O que que ele fala? Tem que falar o nome da associação. Poxa, por que não falar se foi o VM Anjo, o projeto VM Anjo, que está fazendo? Eu fico dignada porque eu deixei meu tempo na minha casa para dedicar as crianças. Eu faço isso com muito amor, com muito carinho. As minhas alunas, se fosse por elas, ficavam o dia inteiro aqui comigo porque gostam muito desse trabalho. Então, a gente vê o desempenho de cada menina. Então, é uma coisa assim que, sabe, choca a gente. Em algumas salas estão cadeiras de rodas e de banho que foram doadas. Mas o desentendimento surgiu porque foram doadas latas de tinta para uma pintura do local. O presidente da associação considera que, para fazer a pintura, algumas regras têm que ser seguidas. Porque eu tiro assim, quando é uma casa alugada, se o inquilino for pintar, ele tem que comunicar ao dono, não tem? E isso aqui, o prédio é da prefeitura e o terreno é da associação. E como é que eu vou chegar num prédio sendo prefeitura e vou fazer uma reforma sem comunicar com eles? Esta professora é voluntária no projeto e dá aulas de alfabetização. Está indignada com o desenrolar do caso. Não merece isso que estão fazendo com ele. Porque toda vez que a gente precisou do auxílio do seu Mário, ele sempre nos ajudou, sempre com respeito. Nunca faltou com respeito comigo, nem com minhas alunas, sempre, sabe assim, apoiando o nosso trabalho. Uma das voluntárias chegou a registrar um boletim de ocorrência alegando que foi ameaçada pelo presidente. Martins desmente a situação. Eu acho que isso aqui tinha que sentar e conversar. A partir do momento que for fazer qualquer coisa aqui, eu penso que assim comunicar à associação. E se for uma coisa que for depender de mexer no prédio, a associação vai e comunica com a prefeitura. Para todo mundo estar ciente do que está acontecendo. Uma boa conversa, a atividade pode continuar? Com certeza. Com certeza uma boa conversa, a comunidade vai continuar. O benefício que é muito bom para o bairro nosso aqui. No dia 26 de outubro, nossa equipe mostrou uma reportagem sobre o projeto que atende meninas da comunidade, na maioria em situação de vulnerabilidade social, a ter uma ocupação no contraturno escolar. Então, vamos lá.